E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao PHVox e o assunto de hoje é a Líbia. Quem acompanha o Conexão Europa aqui no nosso canal todas as sextas-feiras, às 16h30 do horário de Brasília, sabe que no dia 22 de maio nós falamos sobre a Líbia como o próximo foco de tensão entre Europa, Ásia e África, bem no Mediterrâneo. Explicamos sobre a importância do domínio do Mediterrâneo e falamos do porquê a Rússia está ampliando a sua influência na Líbia, junto com a China, também ampliando a sua influência em outros pontos de acesso a canais estreitos que dão acesso ao Mediterrâneo. Quem perdeu esse programa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui nos cards. É aqui ou aqui, não sei. Dê uma olhadinha lá na parte final, no último terço do Conexão Europa do dia 22 e vocês vão se interar do assunto. Há mais de um mês atrás nós demos a notícia e tem gente agora aí alardeando isso como se tivessem descoberto o Brasil. Mas quem acompanha o Conexão Europa tem tudo em primeira mão e análise com muito mais profundidade e não blogzinho de três linhas, não é? A gente teve alguns updates, algumas novidades, algumas atualizações sobre essa situação na Líbia, exatamente como nós havíamos previsto ali naquele 22 de maio, há mais de um mês atrás. Rússia, como o nosso correspondente em Londres havia comentado, o Ivan Kleber, possui um número muito grande de mercenários dentro da Líbia e tem ali um interesse muito grande em controlar aquela região por conta do Mediterrâneo. Pois bem, os Estados Unidos estão com tropas posicionadas na fronteira da Tunísia, ali junto à Líbia. A Tunísia, nesse momento, é um aliado dos Estados Unidos. Digamos que dos países ali da África, no norte africano, é um dos países que estão mais flertando a sério com a democracia, certo? Do outro lado, indo mais para o Oriente, nós temos ali mais ao Oriente da Líbia, o Egito, que também estão com tropas posicionadas na fronteira, porque o Egito precisa afirmar a sua posição política no mundo árabe e ele não tem interesse nesse momento que uma guerra civil vem ali a eclodir na Líbia, certo? A situação é tão séria, para vocês terem ideia, que nesta segunda-feira, no dia 22 de junho, o Egito pediu uma reunião com a Liga Árabe, certo? E essa reunião está acontecendo no momento que eu estou gravando esse vídeo. No Reino Unido, no sábado, para quem não sabe, houve um atentado, nós vamos comentar sobre isso também no próximo Conexão Europa, e o autor desse atentado terrorista é um refugiado da Líbia, um refugiado líbio. E esse sujeito parece que já era conhecido do serviço secreto britânico e era um mercenário líbio que estava lá na Inglaterra. E, por outro lado, nós temos algumas ONGs pela Europa já muito dispostas a fazer a logística desses futuros refugiados, dessa futura guerra civil. Então, para vocês verem que existe aí uma orquestração muito bem ensaiada para esses próximos passos. Todos os grandes players desse momento já sabem que a Líbia é um ponto de pressão e que algum coelho vai sair daquele mato em breve também. Se você quer ficar mais atualizado, quer ter uma análise mais profunda sobre esse assunto, assista a nossa live do Conexão Europa do dia 22 de maio e também nessa sexta-feira agora, às 16h30, aqui no canal PHVox, onde nós vamos fazer uma análise mais completa com mais informações. E, último recado, a nossa livraria virtual já está funcionando, livraria.pharaujo.com.br. Entrem lá, conheçam os nossos títulos, uma grande variedade, muitos descontos, muitos livros em promoção, bastante novidade e tornem-se membros do canal, porque os membros sempre concorrem a sorteios de livros. É só você clicar nesse botãozinho aqui de membros, você colabora com o nosso trabalho e concorre a sorteios de livros todos os sábados também aqui no nosso canal. Inscreva-se, dê o joinha, ative as notificações e não percam as melhores análises. De graça e, antes de todo mundo, é aqui no PHVox. Tchau, tchau. Obrigado.